Quando Batman destituiu o regime, todos me chamavam de Tirana. Minhas irmãs amazonas me repudiaram. Então Griniac mostrou à Terra o que é ser um tirano. As pessoas suplicaram por liberdade, e eu dei a elas a cabeça de Griniac. Mais uma vez, cabe ao regime restaurar a paz e a ordem. Batman e os traidores que o seguiram serão punidos. Até mesmo Kara Zor-El. E então retornarei até Mísera e lidarei com minhas irmãs. Se elas não aceitarem minha liderança, as curvarei à força. Assim diz Diana, princesa das Amazonas, ao gós de Griniac. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí